Vamos nessa então, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos. Dia de live, dia de mostrar pra vocês um processo, tá? De cinco etapas pra vocês se tornarem investidores, começando do zero, tá? Exatamente o que eu fiz, tá? Sem tirar nem pôr, galera. Vamos lá então. Ale, Marcos, Daniela, bem-vindos. Pedro, gente, vamos lá que vai ser show. Boa noite, Pedro. Galera, o objetivo aqui é muito claro, tá? Eu vou mostrar pra vocês o processo que eu fiz, começando do zero, tá? Eu comecei com cartão de crédito, na época eu não tinha uma sobra nos meus ganhos. Se você já tem, você tá na minha frente. Se você já investe, você tá mais na minha frente ainda. Mas o importante é que você entenda o que faz o teu investimento escalar, tá? E aí você pode fazer pra você ou pra qualquer familiar. Boa noite, Arthur. Vamos nessa, galera. Então, assim, nosso objetivo aqui é o seguinte, tá? É mostrar pra vocês essas cinco etapas, trocar essa ideia pra que você possa fazer. E se você quiser acompanhamento, eu te ajudo. Muita gente aqui já tem meu acompanhamento. E vamos nessa. Gente, então olha só. Eu gosto muito de trabalhar com métodos, tá? Eu sou muito chato em relação a métodos, porque eu gosto de seguir processos claros. Boa noite, Marcelo. Então, se você me explicar que algo é daquele jeito, eu anoto e eu faço aquilo pra sempre, tá? Bem-vindo, Joelson. Até o momento que aquele algo não faça mais sentido, tá? E aí agora, como eu tô com alguns mentorados, tá? Que a gente tá indo muito além das milhas. Surgiu essa necessidade de explicar para os mentorados exatamente o que nós estamos fazendo. E aí me surgiu esse modelo 5Ps que eu vou explicar pra vocês aqui. Que são 5Ps de proteção que você deve usar nos seus investimentos. E aí eu fiz uma correlação com o que eu fiz, tá? No passado. E aí é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. E certamente alguns aí já vão pegar o caderninho, vão anotar e já vão colocar em prática. Alguns já fazem, tá? Bem-vindo, Arlindo. E quem já faz, melhor ainda, né? Porque já tá na frente. E alguns podem corrigir a rota aí pra conseguir lucrar, né? Pra conseguir criar a sua renda extra, tá? Hoje eu falei com vocês aí no Instagram, tá? Até fiz um vídeo lá no YouTube também. Fiz um podcast sobre falando o que, tá? Há um tempo atrás, 3 anos atrás, por questão de fluxo, tá? Não por questão de receber pouco, tá? Mas como eu investi muito em negócio físico, eu sempre tive uma dificuldade de fluxo. Erro meu, tá? Erro de amador. E por isso, eu lembro de pagar boleto com cartão de crédito, mesmo pagando a taxa, só pra poder usar o valor do boleto, né? Você vai lá pagar R$1.000,00 ou R$999,00 agora, né? Com o teu cartão. Ele libera esses R$999,00 pra você e você paga uma taxa aí de R$30,00, R$40,00, tá? E infelizmente era uma opção que eu tinha. Bem-vindo César, bem-vindo Jonathan, bem-vindo Vinícius, Andréa. E, gente, isso é legal por quê? Porque hoje eu tenho uma renda passiva de mais de R$60,00 por dia, tá? Mais de R$60,00 por dia, é isso que a gente vai falar aqui. Bem-vindo Jean, pra que vocês possam entender. Galera, então olha só, vamos lá. Já dei os 4 minutos aí pra galera ir chegando e agora o nosso papo fica sério. Gente, quando eu falo de 5Ps, tá? Dos investimentos, eu tô falando de 5Ps de proteção, tá? Você vai entender uma escala aí. E galera, olha só. O primeiro P é proteger o dinheiro de você, tá? Pra quem ainda não consegue investir 20% do seu salário, gravem isso, tá? Quem não consegue investir 20% dos seus ganhos, nem vou usar a palavra salário, tá? Marrone, ganha 10, deveria sobrar 2 mil pra ele. Não sobra. Essa pessoa tá precisando proteger o dinheiro dela mesma, tá? O problema dela não é o mercado, não. É ela. Ela tá fazendo besteira. Simples assim, tá? Essa é a realidade. E não importa quanto você ganha, tá, gente? Ah, Marrone, mas eu ganho 400 reais. Tudo bem, você deveria viver uma vida de 350. Não, Marrone, cara, eu ganho 40 mil. Você deveria viver uma vida de 32 mil reais. Simples assim, tá? Então, a primeira proteção que você tem que fazer é proteger o dinheiro de você, tá? Bem-vindo, Raíssa. Com isso, você tem formas de fazer isso. E eu já vou falar com vocês aqui, tá? Então, o primeiro P é proteger o dinheiro de você. Muita gente, dia 24, tem 2 mil na conta, o cara começa a enlouquecer. Cara, peraí, vamos no shopping, vamos viajar, vamos pra praia, eu tenho que gastar. Parece que se o dinheiro terminar na conta, a gente não aproveitou a vida naquele mês, né? Esse é o primeiro P, tá? O segundo P é proteger o dinheiro do mercado, tá, gente? Gravem isso, tá? Bem-vindo, Eder. Proteger o dinheiro do mercado, tá? Quando eu falo proteger o dinheiro do mercado, eu tô falando o seguinte, tá? Pra você, que tem 100 reais hoje, fazer com que daqui a um ano esse teu 100 reais continue valendo 100 reais, tá? E aí tem investimentos que protegem o dinheiro pra você e ainda te dão lucro, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, você ainda tem lucro. Talvez daqui a, né, 3 meses isso não vai mais acontecer. Aí você vai ter que aprender a investir, tá? Hoje tem essa realidade, tá, gente? Hoje você não precisa saber investir. Hoje, se você tem uma boa organização financeira, é só você colocar o dinheiro que sobra num CDB aí, mais ou menos, que você já faz dinheiro. Mas isso vai acabar, tá? Nossa Selic aí tá maravilhosa, mas ela vai acabar, tá? Não tem como se manter isso por muito tempo. Deve manter mais um, dois meses aí e foi. E aí sim, quem sabe investir vai fazer dinheiro. Quem não sabe vai se perder, tá? Então o primeiro P, proteger o dinheiro de mim. Segundo P, proteger o dinheiro do mercado. Terceiro P, gente. Proteger o dinheiro para oportunidades. Proteger o dinheiro para oportunidades. Galera, olha só. O que é mais difícil, tá? Quando a gente fala de investimentos. E inclui minhas, tá? Sem problema nenhum aí. Primeira coisa difícil aqui é o seguinte, gente. Olha só. Quando você quer que alguém guarde mil reais pra ele investir, e que irá sobrar, vou pensar um valor aí, que vai sobrar, né? Que mil reais vai virar mil e cem. Daqui a um ano, uma pessoa que tá passando dificuldade não faz nenhum sentido pra ela. Nenhum. Entende? Uma coisa é o cara que ganha 40 mil por mês, ele fala, cara, acho que eu vou guardar 8 mil, porque com 8 mil eu consigo fazer dinheiro. Agora, o cara que guarda 800 reais, e ele tá lascado, cara, ele não consegue fazer sobrar 800 reais pra daqui a um ano ele pegar 900. É difícil convencer esse cara de fazer isso, tá? Pensa em algo difícil. Por quê? Porque ele não vê ganho. Entende? Ele não vê ganho, tá? Essa é a verdade. Então, a nossa sacada aqui é o seguinte, gente. Olha só. Se você consegue proteger o dinheiro de você, ou seja, você não tem o dinheiro em mãos pra fazer cagada. Se você consegue proteger o dinheiro do mercado, tá? E aí, quando eu falo mercado, galera, tem duas coisas envolvidas aqui, tá? Quando eu falo mercado, eu tô dizendo o seguinte. Primeiro, fazer com que o seu dinheiro valha a mesma coisa que ele vai valer daqui a um ano. Bem-vindo, Gustavo. E segundo, não cair em golpes que você sabe que é irreal. Hoje eu tava baixando um vídeo, né? Eu gravo o vídeo, daí eu tiro o áudio dele. E aí, pra tirar o áudio dele, eu uso um site, que o site dá propaganda, né? Ele deixa que eu tire o áudio gratuitamente, mas o site tem propaganda. E aí, nessa propaganda, o que o site faz é o seguinte, ele fica tentando me vender algumas coisas ali, me vender cursos. E aí, tinha algo assim, investidor, começa com 5.600 reais, e hoje fatura mais de um milhão por mês. E aí, tinha a foto de um cara na frente de uma Land Rover e tal, né? Gente, não tem como isso acontecer. Não tem. Só que tem gente que vai lá e clica, é óbvio, né? Senão, o cara não tava investindo ali. Só que essas pessoas fazem isso por quê? Porque elas não entendem o mercado. Entende? Elas não entendem o mercado. Se eu falasse pra vocês hoje, galera, seguinte, ó, vamos investir em CDB e ganhar 30% de lucro no ano. Quem entende vai dizer, Marrone, cara, me explica aí. Ou você tá falando de um fundo, né? E aí, tamo falando de investimento acima de 200 mil. Ou, boa noite, Marilene. Boa noite, Guedes. Ou nós estamos falando de algum tipo de pirâmide. Não tem como, né? Não tem mínima chance de isso acontecer. E, nesse caso ainda, era Bitcoin. Gente, não tem como nenhuma relação de Bitcoin, neste momento, estar dando 15% ao mês. Nenhuma. Por quê? Porque o negócio tá quebrado. Só que se você não entende do mercado, você pode achar que é real. Pô, você vê um famoso fazendo propaganda e fala, cara, mas eu acho que é real isso aí, né? Tá? Então, o primeiro P é proteger de você. O segundo P é proteger do mercado. Terceiro P é proteger para oportunidades. E aí, oportunidades, gente, tem duas relações aqui, ó. Uma, você economizar na sua vida, tá? Eu lembro a primeira faculdade que eu fiz lá em 2002, tá? 2005, na verdade. Eu juntei, no meu salariozinho de 500 reais na época, eu juntei um valor que eu paguei a minha faculdade à vista, tá? O primeiro semestre. Boa noite, Mesquita. Boa noite, Marlon. Boa noite, Eric. Então, assim, ó. Eu paguei a minha faculdade à vista. Com isso, eu consegui economizar uma grana boa. E aí, vamos lá. Se eu colocar hoje mil reais numa renda fixa, isso vai gerar, cara, mil cento e cinquenta, mil e duzentos, beleza, num ano. Só que talvez, gente, eu coloque mil reais no inglês do meu filho e isso me dá uma economia de duzentos reais. Tu entende? Só que isso só é possível porque eu tenho um dinheiro para oportunidades. Boa noite, Rony. Vou dar um exemplo super real o nosso aqui, tá? Nós temos uma pessoa que limpa aqui a nossa casa. E aí, no mês passado, eles fizeram uma proposta. Olha, vocês não querem pagar adiantado o mês para limpar a casa e tal? É uma empresa que presta serviço. Cara, quanto fica? Não, fica... Vocês vão comprar oito faxinas e a gente paga... E vão pagar seis. Cara, fechou? Pronto. Aí, nesse mês, eles vieram de novo. Poxa, vocês não querem pagar oito, né? Ganhar oito e pagar seis? Fizemos de novo. Só que isso só foi possível por quê? Porque nós temos um dinheiro para oportunidade. Se eu pegasse essa diferença das duas faxinas, tipo, a faxina custa 150 reais. Duas dão 300. E eu aplicasse, isso em um ano iria gerar, sei lá, 350 reais. Entende? E ali eu economizei e eu ganhei 300 reais. Então, assim, esse é o dinheiro para oportunidade que você tem que entender. Incluindo oportunidades de investimentos, tá? Por exemplo, hoje, tá? Falando de milhas. Hoje, nós tivemos alunos que entraram essa semana. O cara foi lá e investiu 1.960, se eu não me engano. E ele tirou 2.700. Essa semana. 1.960 e tirou 2.700. Está difícil conhecer a minha esposa e começar a pagar as contas do cartão e tirar minhas economias da poupança. Marcelo, vamos lá. Vamos ajudar o Marcelo aqui. convencer a minha esposa a começar a pagar as contas no cartão. Gente, hoje eu estava falando com o mentorado, tá? Às oito e... Às nove da manhã, tá? Minha segunda mentoria do dia, a primeira foi às sete. Boa noite, Edmervan. E, gente, olha só, vamos lá. Eu vou ajudar o Marcelo e posso ajudar vocês aqui. Quando nós estamos falando em ter um ganho financeiro, dinheiro faz sentido para algumas pessoas e para outras não, tá? Dando o exemplo do Marcelo. Só que, quando você atrela o dinheiro, quando você amarra o dinheiro ao objetivo, fica mais fácil. Por exemplo, o que o Marcelo falou, está difícil convencer a minha esposa a começar a pagar as contas no cartão. Provavelmente, porque quem paga é ela. Se quem pagasse fosse você, você não precisaria da explicação, você só paga, você fala, ó, tá pago. Eu sei que cada família tem um combinado, mas esse é uma meta que você tem que puxar para você, tá? E aí, puxando para você, você não precisa mais se preocupar. Só que aí, com o que você vai ganhar de cashback, falando de contas, né, de consumo, você simplesmente consegue fazer algo no final do ano. Mas depois flui quando vemos o benefício e a crença que o cartão é ser desdividamento. É isso aí, Dani. Gente, a gente tem que entender isso, tá? O cartão, para quem não tem controle, é uma arma, tá? Seguidamente, gente, seguidamente eu pego alguém e eu faço algumas perguntas para a pessoa. Cara, quanto é que você ganha por mês? Ah, Marrone, eu ganho nove. Quanto é que você gasta nos cartões? Ah, eu gasto quatro, quatro e dois. Cara, peraí, deixa eu entender. Você gasta quatro, quatro e dois, você gasta dez mil, mas você ganha nove? Como assim? Não, pois é, Marrone, é que tá difícil aqui em cartão. Cara, se tu gasta dez mil no cartão e ainda tem contas que não estão no cartão, quanto que você gasta por mês? Pois é, Marrone. Só que essa pessoa quer investir. Não faz sentido, gente. não faz sentido uma pessoa querer investir. Sabe? Querer dar o calote numa dívida que tem juros abusivos para poder investir. Gente, isso nunca vai dar certo, tá? Acreditem, isso nunca vai dar certo. Tá? Mas o que o colega falou e o Março é interessante, tá? E é muito isso. As pessoas não dão valor para o dinheiro, elas dão valor para o resultado do dinheiro. Só que quando você começar a pagar as tuas contas de casa com o cartão, ganhando cashback, ganhando pontuação, e isso lá no final do ano te gerar uma viagem, uma ida para a praia, que nem eu que moro aqui no sul e a gente vai para a praia direto, no outro ano a pessoa fala o seguinte, cara, e aí? Vamos fazer de novo esse negócio para a gente ganhar a viagem? Vamos. Só que enquanto eu estou falando de milhas, de pontos, não funciona, tá? Tomem cuidado com isso. Foi boa a colocação, tá, Marcel? Então, galera, olha só, nós estamos falando aqui sobre três coisas já, tá? Proteger de você, proteger do mercado, proteger para oportunidades. Qual o próximo passo, tá? Boa noite, Rodrigo. Proteger para o futuro. Galera, é aqui que entram duas coisas. Ações e criptomoedas. Tá? A pessoa deixa na poupança porque ela pensa que se tiver uma emergência ela vai lá e tira. Já no investimento não é muito possível, além do medo lógico. É isso aí, César, tá certo? Mas eu consigo tirar da poupança e colocar no Nubank. Nubank já vai render 13,65 no ano. Eu consigo do Nubank passar para um PicPay. Tá? É isso que eu tenho que começar a entender. Mas é uma conquista diária, tá, gente? Não, acho que vocês vão entrar amanhã tocando louco, tá? É uma conquista diária. Porque, galera, olha só. Lembra que eu falei no início? Se você hoje não consegue fazer sobrar 20% do que você ganha, você está gastando demais. Isso é fato. Só que talvez você não consiga mudar a sua realidade. Por exemplo, eu atendo muito funcionário público, tá? A maioria das pessoas que eu atendo é funcionário público. bem-vindo, Anderson. Médicos, né? A maioria da galera é servidor público. Uma galera que ganha bem, mas é uma galera que trabalha muito, faz plantão e tal, um negócio pesado. Só que, esse cara não tem como aumentar o salário dele, porque ele ganha um valor fixo. Tá entendendo? Ele ganha 10 mil, 15 mil, não tem como aumentar. Só que o custo dele foi subindo junto. E aí ele parou de respirar. Só que agora ele tem que trabalhar lá no custo. Então, quando ele tira o dinheiro dele da poupança e coloca num CDB, quando ele tira o dinheiro do CDB e coloca em dois CDB, a coisa começa a funcionar. Gente, eu não sou tão inimigo da poupança, tá? Porque o problema do nosso país não é a poupança, é não ter dinheiro sobrando. As pessoas que eu atendo que tem dinheiro na poupança, é mais fácil convencer ela a colocar o dinheiro num CDB do que a pessoa que não tem dinheiro querer colocar dinheiro num CDB. Isso é muito interessante. O cara que já tem poupança, ele é vitorioso, tá? Ele não tem instrução de investimento, mas ele tem instrução financeira, porque ele conseguiu fazer sobrar dinheiro. Meus pais, por exemplo, cara, eles nunca ganharam mais do que 3 mil reais. Nunca ganharam mais do que 3 mil reais. E eles sempre tiveram um dinheirinho sobrando. Nunca ganharam mais de 3 mil reais. A soma dos dois, tá? Que sempre teve o dinheiro sobrando. Eu, muitas vezes, ganhei 5, 7, 10, 20 mil e não tinha um centavo sobrando. Ou seja, os meus pais sem instrução financeira tinham mais inteligência financeira que eu que era metido. A pergunta do César é boa, tá? César, olha só, a pergunta do César é muito boa. O ideal seria colocar em um ou em vários. Aqui eu vejo pelo menos dois caminhos, tá? A primeira deles é o seguinte. O que for mais fácil para você administrar? Primeira característica. A segunda, divida por tipo de renda, tá? A gente já vai falar aqui na prática que vocês vão entender. Uma coisa é o teu colchão financeiro, tá? Que é o valor que você tem que ter guardado para que você comece esse jogo. Outra coisa é a tua aposentadoria. Gente, eu tenho 36 anos, tá? Eu não consigo saber qual é a idade, né, de todo mundo que está aqui. mas eu sei o seguinte. Quem tem menos de 36 anos não vai se aposentar pela Previdência, tá? Pela Previdência Social. Não vai. Esquece. Ah, Marrone, mas eu achei. Esquece, amigo. Não vai ter dinheiro para nós lá, não. E se tiver, vai ser R$1.500, tá? Podem acreditar nisso. Quem já está com 40, 40 e tantos, que já está ali quase, ok. Mas a minha geração para baixo, os caras não querem nem trabalhar com carteira assinada? Quanto mais gerar algum tipo de, né? Então, eu já tenho que ir criando a minha aposentadoria, gente. Senão, eu vou estar lascado lá na frente. Às vezes, eu pego o aluno, o cara tem 50 anos, ele fala, bah, Marrone, pois é, cara, eu estou preocupado com a minha aposentadoria. Cara, você deveria estar muito preocupado. Porque a preocupação deveria ter vindo lá aos 25. Aos 50, agora, você está aqui, desesperado. Ou você dá um jeito de trabalhar com saúde até os 90, ou você vai ter que se preocupar muito com a tua aposentadoria. Então, César, é muito assim, pensa no que faz sentido para você, tá? Quanto mais complexo, mais as pessoas fogem. O mundo das milhas é um exemplo. Gente, o mundo das milhas é simples. A galera que entrou essa semana ganhou dinheiro. Por quê? Porque é simples. Só que o cara simplesmente seguia a instrução que eu passava. Amigo, compra aqui, compra lá. Top, Marilene, 66 anos, só aposentar e continuar trabalhando. É isso aí. É isso aí. E isso vai ser a realidade de 90% da galera que está aqui. Eu tenho, uma das minhas metas é não me aposentar pela Previdência Social. Tá? Uma das minhas metas é essa. E ela vai acontecer daqui a alguns aninhos. Eu não vou precisar me aposentar. Eu vou me aposentar financeiramente, mas não vou me aposentar. Semana top nas milhas nessas. É isso aí. Não acabou ainda, tá? Tem mais? Fica ligado que tem mais dois dias para nós aí. Então, gente, olha só. Nós estamos falando aqui de proteger o futuro. E o último passo, tá? Eu já vou falar passo a passo para vocês, tá? Eu não gosto de teoria, vocês sabem. O último passo é proteger para patrimônio. Proteger para patrimônio. Tá, galera? E aqui eu falo o seguinte com vocês, olha só. Vou dar um exemplo meu, tá? Nós estávamos prestes a trocar de carro. E aí, quando eu quero fazer algo, eu começo a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar assim, tá? Até um engenheiro que fez o carro eu sabia quem era. E aí nós tínhamos uma grana para trocar de carro. Só que enquanto eu não decidia, eu ia aumentando o valor do carro e eu coloquei esse dinheiro numa aplicação simples, nada muito elaborado. E hoje, neste momento que nós estamos, o valor que tem aplicado para para o carro, ele conseguiria pagar uma parcela para mim de mais ou menos uns R$1.700. Olha que interessante. Eu ia pagar um valor X no carro, tá? Eu tinha o dinheiro, eu comecei a olhar, comecei a ligar, cara, só não fui lá ver, porque se eu for lá ver já era, né? E eu apliquei esse dinheiro. Apliquei assim, né, gente? Aplicar parece que é algo incrível. Nossa, ele foi lá e assinou. Não, você faz três cliques e está resolvido. E essa aplicação hoje, ela me permitiria comprar um carro com uma prestação de mais ou menos R$1.700, tá? Mais ou menos. Ou seja, eu conseguiria comprar um carro de R$1.700 sem gastar dinheiro para isso. Por quê? Porque eu reservei o valor de um patrimônio para me gerar esse patrimônio. Galera, isso é de pirar o cabeção, tá? Essa é a verdade que vocês têm que entender. Isso é de pirar o cabeção, tá? Por quê? Porque no início a minha luta era de conseguir pagar os boletos. Eu falei para vocês, eu pagava R$60 de taxa para poder ter acesso ao cartão, né? Eu sacava a dinheiro da minha conta pagando com o cartão. E estava tudo certo porque eu sabia que naquele mês eu ia produzir mais de R$60. Só que, hoje, esses R$60 eu ganho por dia. Por quê? Porque lá atrás eu resolvi investir. E lá atrás falando de dois anos, tá? Não estou falando de quando eu tinha 12 anos, tá? Fiquei tranquilo. Então, gente, olha só. Vamos fazer um método na prática que eu era para vocês. Os cinco P's que eu falei é o seguinte, tá? Primeira parcela é você proteger o dinheiro de você. Qual dinheiro é esse? É o dinheiro que sobra, que você não planejou. Se no último dia do mês estiver um dinheiro na sua conta que você não planejou, tá errado. Anotem isso. Se no último dia do mês vocês estiverem lá R$400, que você não tinha o planejamento que ia sobrar R$400, tá errado. Por quê? Um, você não conseguiu planejar o seu mês. Dois, você perdeu de ter investido. Gente, se nós esperarmos pagar as contas para depois investir, nós nunca iríamos investir. E quando a gente fala de pagar a conta a gente tem que entender o seguinte, tá? Você tem que pagar a sua conta do futuro. Tá? Você tem que reservar R$400, R$500, R$800 para o seu futuro. Isso é uma conta que você tem que pagar, não é opcional. Tá? Gente, é por isso que infelizmente o tal do consórcio cresce tanto no Brasil. É por isso. Título de capitalização é mato no Brasil. Por quê? Porque a pessoa fala o seguinte, ah, se sobrar dinheiro eu gasto. Gente, eu já fiz um consórcio porque eu não conseguia fazer sobrar dinheiro. Então, quando o consórcio pegava na minha conta o valorzinho, eu dizia, meu Deus, eu estou sem dinheiro, eu preciso trabalhar mais. E eu ia lá e trabalhava. Só que se chegasse num dia e tivesse mil reais, de cara, esse final de semana eu não vou trabalhar. Tem mil reais sobrando. Então, isso é um problema sério psicológico, tá? Isso é um problema sério, mas sério mesmo. Por quê? Porque nós acabamos menosprezando, né, o nosso futuro. Tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é reservar o teu dinheiro para proteger ele de você. Como que eu comecei a fazer isso? Conto para vocês, vocês podem repetir. Eu comecei a usar milhas. Por quê, gente? Porque milhas saiam do meu cartão. Então, olha só. Isso é interessante. Uma coisa é o Eduardo que acabou de entrar. Bem-vindo, Eduardo. Uma coisa é o Eduardo ter que todo dia sete olhar para a conta dele, tá? Todo dia sete o Eduardo olha para a conta dele e aí caiu lá, sete mil reais. E aí o Eduardo olha aquela conta e ele pega quatrocentos e faz o investimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é o... Marrone, todo investimento que é protegido, não sei se eu sigo se está certo. Boa pergunta, César. É FGC, tá? Mas está tudo certo. Galera, o FGC é o seguinte, tá? O FGC é o fundo garantidor de crédito. O que é isso, tá? Isso é uma reserva que o país tem para cobrir investimentos de até 250 mil reais, tá? Quem tem até 250 mil reais tem essa proteção em investimentos que estão registrados. Por isso que quando você vai investir você precisa ver se está registrado lá. Mas assim, isso é um problema de gente grande, tá? Isso é um problema de gente grande que eu vejo assim. O cara que investe no CDB basicão está tudo certo. mas o cara que tem acima de 250 mil faz o quê? Então assim, eu vejo muito uma conversa de pobre em cima disso. Muita teoria e pouca ação, tá? Que nem eu comento com vocês, tá gente? Aqui eu abro com vocês. A minha meta ano que vem é pagar 50 mil reais de imposto de renda. Minha meta ano que vem é pagar 50 mil reais de imposto de renda. Aí eu vejo gente me perguntando como é que ele foge do imposto de renda. Qual a lógica? Qual a lógica? Me conta. Minha meta é pagar 10 mil reais de IPVA ano que vem. 10 mil. Aí eu vejo gente falando cara, como é que eu fujo do IPVA? Cara, é simples. Quer fugir do IPVA? Eu te ensino. Compra um Opala, compra um Corsa 97, você vai fugir do IPVA. Não tem erro, amigo. Não tem erro. Seguro, então? Não te preocupa. Só que daí o cara não quer, né? Você tá entendendo? Ai, Marrone, como é que eu faço pra fugir do IPVA? É fácil. Fácil, fácil. Você perde o emprego, vai pro Bolsa Família, você não tem perigo de ter problema com o IR. Fica tranquilo. O leão não vai nem te olhar. Então, galera, essa é a mentalidade que a gente tem que mudar. Gente, é essa a mentalidade que a gente tem que mudar. O jeitinho brasileiro em tudo. Claro que você pode fazer investimentos que você foge do IR. Sim. Simples. Mas o cara ganha 50 mil e ele fala, ai, Marrone, como é que eu faço pra fugir do IR? Gente, eu quero, ano que vem, pagar 50 mil reais de IR. Eu quero pagar 10 mil de IPVA. 10 mil. Por quê? Porque eu tenho um carro que vale, né? Uma banana. Então, assim, toma cuidado com isso porque isso vai te levando pra um buraco. Você começa a olhar a oportunidade, nada a ver. Você tá entendendo? Gente, é simples, é que nem taxa de cartão. Marrone, como é que eu faço pra isentar a taxa do cartão? Cara, a pergunta tem que ser outra. A pergunta tem que ser outra. A pergunta tem que ser... Vai no banco, tá? Simples. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui e vou fazer um negócio real com vocês aqui. Eu tenho esse cartãozinho aqui, ruim pra caramba, tá? Ó, PagBank, tá? Cartãozinho ruim pra caramba. PagBank. Esse cartão, ele libera a partir de investimento. Você investe dinheiro no PagBank, eles te dão aquele cartão ali. Só que esse cartão, ele tem o limite que eu tenho no meu investimento, tá? Esse cartão tem o limite que eu tenho neste investimento. E é um valor bem legal. Se eu for no Santander, eu vou chegar lá e vou dizer assim, ô Santander, seguinte, eu tenho esse cartão aqui com 30 mil reais. O que vocês podem fazer por mim aí? Se a moça falar, isso é equivalente a um bom faturamento, tá, Rony? Se a moça chegar lá e me falar, ah, pois é, seu Marrone, eu não consigo dar pro senhor um limite acima de 10 mil, eu disse, moça, então é o seguinte, ela pode cancelar minha conta que eu vou pro outro banco. Você não entende? Nós estamos num outro jogo. Num outro jogo. Agora, se eu pago, e assim, gente, eu vejo muito mentorado que paga a taxa, tá? É triste isso. É triste. Tá? Eu tenho muito mentorado que paga a taxa de cartão. O cara ganha 30 mil por mês, o cara gasta 9, 12, 20 mil no cartão e o cara paga a taxa. Por quê? Porque ninguém orientou ele disso. Primeira coisa que a gente faz é isso. Primeira coisa, o cara abre uma conta no C6, o cara abre e libera o carbon. Ele, Marrone, liberou o tal do carbon. Cara, legal. Quanto é que você gasta por mês? Ah, eu gasto 12, então pega esse carbon que ele vai ser isento pra você. Esses dias de plano de aluguel de carro, zero e carrão de mais de 200 mil. Logo eu lembrei de você. Investe e aluga. Daniela, isso é show, tá? Isso é muito legal, tá? Eu conheço um amigo meu, um cara bem, assim, 10 vezes melhor que eu, No sentido financeiro, que ele alugou uma Mercedes. Muito interessante. Ele disse, Marrone, se eu for olhar o quanto eu gastaria pra comprar essa Mercedes, o quanto ela desvaloriza por ano, o seguro, a manutenção, eu ficaria triste. Então eu coloquei o meu dinheiro no banco, esse dinheiro me dá aí 80% do valor da Mercedes e eu tenho uma Mercedes nova pra sempre. Boa noite, Matheus. Então, gente, assim, esse é um papo muito avançado, tá? Aluguel de coisas é um papo muito avançado, porque a maioria das pessoas tá preocupada com financiamento, tá? Tá tudo certo, nada errado. Mas vamos lá. Primeiro item, então, é proteger o dinheiro de você. Como é que eu fiz isso? Simples. Eu via milhas como custo. Então todos os meses eu ia lá e comprava mil reais de milhas, tá? Só que eu comprava mil reais de milhas com o meu crédito do meu cartão. No final do mês, eu olhava o meu cartão e dizia, meu Deus, eu gastei quatro mil, que droga. E eu corri atrás e pagava o cartão. Só que enquanto eu pagava o cartão, eu ia enchendo a minha conta de milhas. Entende? Eu fiz a mesma lógica do consórcio. Se o consórcio te dá um boleto, você paga. Aí você diz, meu Deus, cara, eu tô gastando demais. Só que aí, em 200 anos, você vai ter uma casa, certo? Que se você não tivesse pago aquele boleto, você não teria aquela casa. Eu fiz isso com milhas. Todos os meses eu comprava milhas. Eu não tava nem aí se o preço da milha tava bom ou tava caro. Nem aí. 40% de desconto pra comprar livelo? Lindo. 50% no esfera? Maravilhoso. Muitas vezes eu simplesmente trocava o dinheiro. Eu comprava, transferia, vendia e ficava no 0x0. Mas o meu 0x0 era o seguinte, era mil reais parcelado no cartão contra mil e cinquenta na minha conta. Tá? Então assim, isso é forte, tá gente? Isso é forte. Então o primeiro objetivo pra vocês é proteger o dinheiro de vocês. E aí vocês pensam como vocês querem fazer. Eu usei milhas, tá? Eu usei milhas e é o que eu recomendo. Tá? Marrone, ganhei 3 mil aqui de bônus, o que eu faço? Cara, eu comprava milhas e o lucro das milhas eu ia investir. Tá? 90 dias caía na conta e eu ia investir. Bonificado, esférias, posso transferir duas vezes? Pode transferir duas vezes, observando o limite de transferência do esfera, tá? Pode sim. observando o limite que tá lá no regulamento. Leia lá, tá? Olha só. Segundo é proteger do mercado. Gente, no momento pra proteger do mercado, CDBzinho de 110% serve, tá? Pra quem não tinha XP, a gente conseguiu ali o link, né, pra abrir a XP com 200% do CDI, tá? Pra investimento de até 3 mil reais, pra não falar mentira. 3 mil. Marrone, mas eu tenho 10 mil pra investir. Você tá num outro jogo, então. quem tá no zero não tem 10 mil, tá? Pensa nisso. O cara que tá... É a história do FGC. FGC é lindo pra quem investe pouco. E quando o cara investe mais de 250 mil, o que ele faz? Aí ele tem que ir pra ações, ele tem que ir pra cripto, aí ele tem que ir pra fundo, e aí? Então toma cuidado com a conversinha de pobre, tá gente? Tem muita gente focando em conversinha de pobre. Não sei que link é esse que você tá falando, Júlio. Galera, olha só. Terceiro é proteger pra oportunidade. Esse é o dinheiro que o César falou ali, sobre deixar o dinheiro pra ele poder usar. Tem um banco que fez um negócio muito legal, que é o Nubank. Ele criou o tal de conta remunerada. Caixinhas remuneradas, né? E as caixinhas remuneradas é o seguinte, você deixa o seu dinheiro lá e ele rende 100%. Bem interessante essa ideia do Nubank, tá? E vai dar muito certo, tá? Taca-lhe pau, Daniela. Show de bola. Eu fiz pra toda a família aqui também, tá gente? Toda a família aqui. Tem que me pedir ali no direct, tá? Me pede na direct que eu te mando ali. Só me manda um oi que eu vou lembrar de você, tá? Até o dia 23 tá valendo. PicPay se eu achei de 102? Sim, diário, tá? PicPay é 102 diário. PagBank é 110. Eu tô usando essas caixinhas. Show de bola, Edgbervão. PicPay é 102 diário. PagBank é 110, 115, 120. XP tá com 200. Genial tá com 230. Rico tá com 400. E a coisa começa a ficar interessante, tá? Então, esse dinheiro de oportunidade é isso. É, surgiu ali uma conta pra abrir na XP. Cara, manda o dinheiro pra lá. E aí, por exemplo, e aí eu coloquei mais 2 mil, fechou 5 mil, me liberaram o cartão Black. Pô, isso é legal. Ah, mas o Black é ruim. Sim, é ruim. É péssimo. Mas é melhor que o meu PagBank. E ele me dá acesso à sala VIP. Se der um aperto, eu vou lá e uso ele. Simples assim. Tá? Claro, Pay é 120 diário. Claro, Pay. Já, galera, o que não falta é Pay, tá? O que não falta é Pay. Podem apostar nisso aí, tá? Tem uma carambada. O jogo qual é? É ver o tal do FGC e pensar no futuro. Bem-vindo, Sônia. Mas toda hora tem um, tá? Com um caminhão de dinheiro aí. Gente, olha só. Então, proteger de você. Eu uso milha. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Proteger do mercado. Ou seja, o teu dinheiro tem que render mais que a desvalorização que ele vai render. Neste momento está fácil, tá? Chame Space e você vai aumentando o CD conforme o gasto. Show de bola. Tá? Proteger do mercado é fácil. Coloca no CDB de 110 e vai ser feliz. Quando que eu uso mais de um? Quando eu tenho dois objetivos, tá? Igual a caixinha do Dubank. Marroni, eu quero trocar de carro ano que vem. Não deixa num CDB de 110, tá? O da Rico de 400 é similar ao da XP, tá? Hot Milhas analisaram uma venda. O prazo que eles te deram lá, Felipe. Quando você manda lá, eles te dão o prazo, tá? Eles te dizem qual é o prazo lá. Até 10 dias, tá? Eles te informam lá e é só aguardar. Galera, o que é interessante aqui? Proteger pra oportunidade é você pensar o que você vai fazer. Tá? Vamos dar um exemplo aí. Alguém tem que fazer alguma compra grande ano que vem? Alguém tem que fazer alguma compra grande ano que vem? Carro, casa, investir na empresa. Alguém tem que fazer uma conta grande ano que vem? Alguém tem que fazer alguma conta grande? Sim, não? Alguém tem aí algum investimento top pra fazer ano que vem? Quem vai fazer que já sabe? Simples. Abre uma caixinha que não precisa ser no do bem, que obviamente e coloca teu dinheiro lá rendendo 12 meses. Quanto, né? Quanto mais distante, mais rende. Sim, é uma casa. Top demais, Lilian. Casa é maravilhoso. Por quê? Porque você pode deixar várias caixas. Uma pra compra, uma pra reforma, uma pra mudança. e aí você saca só aquela que você vai usar. Tá? Então isso é bem interessante por quê? Porque você pode ganhar bem mais, tá gente? E galera, o segredo do investimento, carro, carro é legal também, tá? Até porque vai baixar os carros ano que vem, né? O legal do investimento é que ele tem que ser a tua rotina, tá? Você tem que ter 15 minutos por dia pra olhar pras tuas finanças e você precisa conseguir querer cada vez investir mais. Quer ver um exemplo simples que eu ensino e eu sei que é contra o mercado? Seguinte, vamos lá. O César vendeu milhas essa semana que eu sei. O César vendeu. Daí o César vai receber a grana dele lá e vai me chamar e vai dizer Marrone, cara, olha só. Ganhei meus 700 reais de lucro aqui agora, Marrone. Show de bola, hein? Obrigado. O que eu faço agora? Vou dizer, investe. Vai dizer, Marrone, mas eu pensei em comprar milhas de novo. Vou dizer, sim, compra com o teu cartão, não com o teu lucro. O teu lucro das milhas você coloca no teu CDB pro ano que vem, seja pro carro ou pra casa ali que as colegas falaram. E cada venda que eu faço eu transformo em CDB, em LCI, em fundo e por aí vai. simples assim, tá? Porque o pessoal ensina o seguinte, cara, daí você vende, pega o lucro, compra de novo, vende, pega o lucro, compra de novo. Gente, isso se chama, sabe o quê? Cassino. O nome disso é cassino. O nome disso é aposta esportiva. Tá? Sabe aqueles bet agora que tem lá? Tudo é bet. Betano, bet. Todo mundo é patrocinado pelo bet. Já viram isso aí? Gente, isso é cassino. Eu vou te dando dinheiro até uma hora que você não vai ter mais CPF pra vender, você vai ter um problema com a tua conta, dizer, Marrone, perdi todo o meu dinheiro. Pois é, deveria ter me ouvido lá atrás. Tá? Toma cuidado com isso. Gente, eu sou muito chato nisso. Pensando um cara chato sou eu. Por quê? Porque o cara me chama achando que eu vou dizer, claro, compre milhas de novo. Não. Tá? Entendeu a jogada? Entendeu a jogada? Então, assim, por que que eu digo isso, gente? E assim, galera, vamos lá. Quem tem um parceiro ou uma parceira ou um pai ou uma mãe que não tá no mundo das milhas, eles só acreditam que você tá tendo resultado quando você tem resultado. E ter resultado não é ter dinheiro, gente. Começa a entender isso aí. Ó. Dinheiro não é resultado, dinheiro é ferramenta. Anotem isso, gente. Quem quiser, anota aí. Pera aí. Os pré-fixados com valores seriam o mesmo que no momento de resgate. Sim e não, tá, Pedro? Sim e não. Porque a gente tem que cuidar pelo menos duas coisas, tá? Assim, basicão, tá? Não vou entrar nesses detalhes aí. Entender o banco, né? Tem um risco. Tem alguns bancos que mostram o risco, tá? Eu acho isso bem legal. Alguns CDBs, sim, tá? Aquela isso. Outros, não, tá? Mas, sim, você consegue pegar todo mês e pagar as parcelas. É isso que eu faço, tá? Funciona bem. Mas, sim, Pedro, se você pegar aí esse XP que a gente tá falando, rico, genial, você consegue, tá? Me pede o link que eu passo pra você. Os primeiros looks não devem ser usados. Eu não usaria, tá, Daniel? Eu não uso. Não indico usar também. Porque, gente, vamos lá. Olha só como é interessante. Pelo menos eu fiz isso, tá? Muito tempo. Nós estamos em setembro. Se em janeiro o marrone estiver ganhando a mesma coisa que ele ganha em setembro, eu falhei, tá? Se o marrone de setembro estiver ganhando a mesma coisa que o marrone de janeiro, eu falhei, tá? Dependendo do CDB, paguei o EF. Exatamente, César. É isso aí. Eu uso um diário e eu uso um com mais longo prazo. O longo prazo, três, quatro, um ano, tá? Três, quatro meses, um ano. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Hoje, foi o que eu fiz lá atrás. Eu ganhava quatro mil reais e eu comprava milhas todos os meses. Quando dava três meses que eu recebia o lucro das milhas, eu não ganhava mais quatro mil reais, eu ganhava quatro mil e cinquenta. Quando eu comprava de novo, eu não ganhava mais quatro mil e cinquenta, eu ganhava cinco e duzentos. Eu não ganhava mais dez mil, eu ganhava doze, eu ganhava quinze, eu ganhava vinte, eu ganhava trinta, eu ganhava quarenta, eu ganhava sessenta mil. Posso comprar e vender de novo? Depende, Matheus. Depende de um monte de coisa. Se já aprovaram a tua venda, você vai ter que ver quantos CPFs sobraram. E a partir disso, você vê o que você faz. Tenho três CPFs, ah, legal, dá pra fazer de novo, mas você precisa aguardar dois meses pra incluir um novo beneficiário. Na Azul. Dois meses. Se você tem dinheiro sobrando e você quer mandar lá pra Azul e vender de novo, dá pra tentar. Mas tem chance deles ficarem trancados. Porque o regulamento da Azul diz o seguinte, inclua um novo beneficiário a cada dois meses. Eu li o regulamento lá na plataforma pros alunos. Se você transferir e tentar vender de novo, pode acontecer duas coisas. A primeira, eles trancarem, porque você não está seguindo o regulamento. E a segunda, você ter sua continha bloqueada, porque você não está seguindo o regulamento. onde eu vejo quantos CPFs tem na Azul, lá no extrato da Azul. Entra na sua conta lá, lá no login, lá vai ter lista de beneficiários, tá? Tem uma aula na plataforma mostrando lá como ver a lista. É bem simples, tá? Entra pelo computador que é tranquilo. Então, gente, eu penso muito nisso. Se o Marrone de hoje, setembro, ganhar a mesma coisa que o Marrone de janeiro, o que eu fiz nesses meses aqui? Setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Cinco meses e eu não fiz nada, de nada, Fernando. Cinco meses e eu não evoluí, sério? Vocês estão entendendo? Eu não posso ganhar a mesma coisa, a gente tem que ganhar mais. Até porque eu estou ficando mais velho, estou ficando com mais cabelo branco, está ficando feia a coisa. Então, se o Marrone desse meio do ano, no ano que vem, está ganhando a mesma coisa, está errado? Com certeza está errado. Eu estou meio que aposentado, sabe? Eu gosto de dizer a galera que é aposentada. Esses dias eu estava voltando de carro e eu vi aquela galerinha sentadinha na frente de uma fábrica. Sabe? A fabriqueta soltou seis horas, a gurizada sentou lá, pegou um cigarrinho, pegou uma cervejinha e aí o cara diz o seguinte, não, eu vou descansar porque a semana foi puxada. Promo da Livelo de hoje, não, não falei. Nem vou falar porque ela é ruim, tá? Nem vou falar porque ela é ruim. Ela é boa para comprar, mas não para vender, tá? Nem me apeguei, mas tem aula no YouTube lá sobre, tá? Então, galera, eu tenho que entender isso, tá? Ah, Marrone, mas eu vou usar o fluxo no início. Pode usar, mas entenda que você fez algo errado porque você não gerou valor. Ah, Marrone, mas eu não trabalho. Tá tudo certo? Tem várias formas de gerar valor. Eu comecei com um canal do YouTube lá atrás, hoje ele me paga mais que um salário mínimo. E vocês veem o vídeo que eu faço, eu ligo o computador e saio falando, tá? Demora muito essa análise e é a minha primeira vez com venda de milhas azuis. Ale, quando você coloca para vender, eles te passam o tempo, tá? Eles pedem 10 dias. Geralmente aprova antes, mas eles pedem 10 dias, tá? Eles sempre mandam ali, olha, vamos analisar 10 dias úteis, tá? Mas pode levar menos, tá? Galera, então olha só, vamos lá para vocês. Primeira coisa, então, protejam o dinheiro de vocês. Eu usava o meu cartão para aumentar as minhas dívidas, eu teve que correr atrás e no final do mês eu estava gerando milhas que eu ia vender, tá? Então eu me enganava. Hoje tem o Moniz, O Moniz é uma estratégia bem interessante para quem quer ganhar dinheiro com milhas, tá? De nada. Proteger do mercado, CDBzinho simples funciona, tá? Para quem está no segundo nível tem o tal do LCI, LCI e LCA, tá? É letra de crédito, tá? É um financiamento que o banco faz para imóveis ou para agrônomos, né? E aí você deixando o dinheiro lá você não tem imposto de renda, né? Então, pode ser interessante, tá? Proteger o dinheiro para a oportunidade. Esse é o dinheirinho que você tem que mexer todo dia. E aí você vai vendo o seguinte, cara, será que tem alguma coisa na minha vida que eu poderia economizar? Por exemplo, quem não paga contas de casa no cartão pode começar a pagar. Tem vários, César, vários, um monte, tá? Lá na plataforma tem lá milhas no dia a dia, lá no segundo módulo, tá? Milhas no dia a dia. É legal o Moniz sim, César. Bem interessante para colocar família, tá gente? Isso é uma dica legal. Ah, minha mãe não sei o quê. Bota tua mãe no Moniz. Tua mãe vai ter milhas, vai ter dinheiro guardado, ela nem vai ficar sabendo. Rende 100% do CDB, né? Do CDI, e ela ainda gera milhas lá, pontos lá na Livelo, tá? Bem interessante. Então gente, o dinheiro de oportunidade é o dinheiro que eu vou antecipando coisas da minha vida, tá? E isso pode fazer sentido para mim ali. Bem interessante, tá? Estou iniciando o Módulo 2 hoje, show de bola, César. Logo você vai chegar lá, tá? Tem sim, você pode mexer. É bem simples, tá? É um aplicativo que você investe e ele gera para você milhas com um preço barato, tá? Olha só, galera, para a gente poder se organizar aqui. Proteger o dinheiro de você, proteger o dinheiro do mercado, proteger o dinheiro para oportunidades, já estamos falando em três, proteger o dinheiro para o futuro. Galera, é nesse nível, no nível 3, que vai entrar ações e criptomoedas. quem me falar hoje que tem mais dinheiro em ações e criptomoedas do que em renda fixa, eu sei qual é a tua intenção. Eu sei, tá? E acho difícil que ela aconteça, tá? Eu sei. Por quê? Você está deixando o teu dinheiro preso em algo que não tem garantia, sendo que talvez você não entenda do mercado. Marrone, eu trabalho na Klabin, cara. Eu quero investir na empresa que eu trabalho. Show de bola, tá? A Hotminas vai conseguir vender novamente para outro CPF? Não. Na Azul, não. Na Smile, sim. Na Azul, não. Tá? Mas é o jogo, tá? Não tem muito o que fazer. Eles não voltam o CPF para você, tá? Na Azul, não voltam o CPF. Galera, então olha só. Proteger de você, proteger do mercado, proteger para a oportunidade, proteger para o futuro. É aqui que entra ações, gente. De verdade, tá? Podem confiar. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Qualquer continha remunerada do Nubank te dá 13%, 12%, 11%, tirando os impostos no final do ano. Para você ganhar 11% com ações num ano, amigo, você tem que ser bom. Tá? Você tem que ser bom. Então, assim, não vale o risco de você ficar tentando entender sem entender nada. Entende, gente? Ah, Marrone, mas eu trabalho no Fleury, lá no laboratório. Posso comprar ações? Claro. Se você entende do negócio de falar, Marrone, cara, a Fleury vai bombar. Cara, vai lá e manda a linha. Mas agora, você olhar um gráfico e dizer, cara, vou investir aqui, desculpa, isso é coisa de amador. Toma cuidado com isso, tá, gente? Galera, quando todo mundo sabe de uma oportunidade, sabe qual é o segredo? Não é mais uma oportunidade. Tá? Quando todo mundo sabe de oportunidade, não é mais uma oportunidade. Quando que eu vi que eu tinha achado a galinha dos ovos de ouro? Quando eu falava de milhas e ninguém entendia. Foi ali que eu vi, tá? Foi ali que eu vi. Eu disse, hum, interessante. Ninguém na minha volta entende, um monte de gente que ganhava mais dinheiro que eu, não tinha cara tão bom. Diz, cara, eu acho que eu achei a galinha de ovos de ouro. Diz, peraí, deixa eu fazer uma grana aqui primeiro. Fui lá, fiz uma grana. E aí eu disse, cara, esse negócio é interessante. Quando eu vi, o cara me via com cartão black e diz, marronha, quanto é que tu ganha? Tu viu por que essa pergunta? Não, porque tu tem cinco black? Pois é. Pois é. E aí esse cara diz, marronha, tu não ensina esse negócio? Eu disse, é claro que eu te ensino. Peraí, chega aí. Então isso é interessante. Quando você tá falando de algo que tá todo mundo falando, toma cuidado, tá? A história dos fundos de investimento, toma cuidado, tá todo mundo falando disso, né? Teoria tá linda. Ah, porque o FGC... Quanto é que você tem investido, amigo? Quanto? Pois é, não, é que eu tô... Toma cuidado, tá? De verdade, gente. Lembra que o primeiro é a proteção do dinheiro de você? Pois é, se você precisar do dinheiro e você não puder pegar o seu dinheiro, você vai perder dinheiro. seguidamente entra um aluno, seguidamente entra um aluno aqui, tá? E o cara já tem um milhão de milhas. Marronha, eu tenho um milhão de milhas, o que eu faço? Coloca pra vender. Vou conseguir vender um milhão? Provavelmente não. Nossa, Marronha, achei que ia dar. Pois é, não sei de onde veio essa tua ideia, mas sei que ela é ruim. Você tá entendendo? Melhor coisa que tem, gente, é quando o cara é do zero. Gente, que delícia. Que delícia. Hoje eu comecei a mentoria com um médico, sete da manhã, tá? Sete da manhã eu tava no game. Delícia. Marronha, eu não tenho nem os cadastros. Esse cara só vem que vai ser maravilhoso. Só vem. Só vem. Marronha, cara, eu não tenho nem os cadastros, velho. Que delícia. Por quê? Porque a gente faz tudo junto, bonitinho, assinando o link certo. Cara, coisa bem boa. O problema é o cara que é metido. Esse é um problema. O cara que acha que sabe mais que o professor. Esse é o pior. Gente, quando eu sou aluno, tá? E eu sou sempre aluno, né? Quando o cara vai tirar a carta já dirigindo cheio de hábito ruim. Cara, é verdade, César. Total. Total. Deixa o pé no embreagem, né? Não quer dar o pisca. É um malandrão. Aí roda, né? Aí a mãe do cara que nunca dirigiu passa. A dele fica puto, né? É isso aí. Gente, é a pior coisa que tem. Não, Marronha, cara, eu só já tenho os sete milhões de milhas. O que eu faço? Chora. Só chora. Porque você já reis besteira. Tá? Cara, o cara do zero é lindo. Gente, olha só, gente, eu vou passar pra... Perfeito, olha só, vamos lá. O cara que vai entrar hoje no mundo das milhas, ele vai assinar Smiles ganhando 9 mil milhas, no mínimo. Tá? Vamos lá. Olha só, gente, anota aí. Hoje, o cara que começasse a semana no mundo das milhas, ele vai assinar Livelo ganhando 400% de bônus, tá? 400% de bônus. Ele vai assinar Smiles e vai ganhar 10 mil milhas. Fechou. Já tá com milha, já tá com bônus, já tá grande. Esse cara vai comprar pontos no Esfera com 50% de desconto. Tá? Ou no Livelo. Gente, o cara já tá armado pra fazer dinheiro. Só que daí o cara que já assinou Smiles no plano de 10 mil, porque ele imaginou que ia ser bom, dele já assinou Smiles, assinei antes de entrar, olha aí, ó, César, ó, quase, quase deu 100%. Então, gente, é a melhor coisa que tem começar do zero, gente, de verdade, de verdade. Mas, César, agora tu tem a chance de colocar algum familiar, coloca a esposa aí, já assina e já faz dinheiro, tá? Então, gente, entendam isso, tá? O poder do zero, ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. O melhor aluno que tem é aquele que segue o que tem que ser feito. Quando eu sou aluno, gente, eu tô começando um programa hoje, né, que eu tô estudando, sendo aluno, e vou começar uma semana que vem. Dois programas caros, tá? Um de 20 mil e um de 10. Gente, eu não faço uma pergunta fora do contexto. Nenhuma, tá? Fora do contexto. Por quê? Porque eu quero depois dizer pro cara, cara, tu me prometeu um negócio que tu não cumpriu. Não, mas é que, tudo certo, mas só pra você entender que você prometeu e não cumpriu. Só que se eu ficar aloprando o cara, fazendo umas perguntas nada a ver, talvez o cara não consiga me dar o auxílio que eu gostaria e aí no final eu não posso nem cobrar ele. Então, a melhor coisa que tem é do zero, gente. Melhor coisa que tem. Cara, vai dirigir, tomara que tu nunca tenha entrado num carro. Vai dizer, cara, que legal, poxa, bacana, é assim que troca a marcha mesmo. Top demais. Tá? Então, essa é uma sacada muito interessante, tá? Olha só, gente. Primeira coisa, então, sair assinando tudo e me dei mal. É isso aí, Daniela. É isso aí. Gente, assim, a gente não perde, tá? Porque depois você recupera, mas você perde a oportunidade de ganhar com pouco dinheiro. E galera, olha só, uma dica pra vocês aí, caso vocês forem colocar alguém no jogo aí, tá? Seguidamente, eu vejo gente que compra a ferramenta e não compra a orientação, tá? Seguidamente, galera, toma cuidado com isso também, tá? É o cara que compra o carro sem saber dirigir. Esse cara tá ferrado, tá? Passei por isso recentemente. O cidadão me chamou, ele fala, Marrone, acabei de comprar 3.500 pontos. Link Smiles, me manda no direct, ele que eu te mando, tá? Acabei de comprar 3.500 reais, Marrone, de pontos aqui no Esfero. Cara, show, parabéns. Quero fazer o teu programa. Eu mando o link, ah, Marrone, mas tá caro o programa. Cara, peraí, amigo, deixa eu entender. Você acabou de gastar 3.500 no teu cartão pra comprar a ferramenta e você não tem mil pra entrar no programa? Pois é, Marrone, cara. Amigo, ferrou. Você acabou de gastar 3.500 reais que você não vai saber como recuperar. Essa é a verdade. simples assim. Pois é, né, cara? Agora eu vou ver o que eu faço. Eu sei o que vai fazer. Vai tentar recuperar do outro jeito. Mas mês que vem, se Deus quiser, assina o show de bola, Anderson. Assina lá que o livello sempre dá bom, tá? Vamos pegar uma promoção que tá top. Então, galera, toma cuidado com isso. Eu vejo gente que quer comprar ferramenta sem saber o que tá fazendo. Sabe? Aquele cara que compra o skate antes de dirigir. De dirigir, antes de saber andar de skate. O cara compra o roller antes de saber andar de roller. O cara compra a bicicleta antes de saber andar de bicicleta. Daí depois ele diz, pois é, né? Comprei skate errado. Pois é, comprei skate errado. Pois é, esse roller não é o ideal. O cara compra o kimono antes de fazer aula de luta, sabe? Pois é, esse kimono é ruim. Exato. Então, galera, toma cuidado com isso. Gente, olha só, pra repassar pra vocês pra gente não gastar tempo aqui. Proteja o seu dinheiro de você. Proteja o seu dinheiro do mercado. Proteja o seu dinheiro para oportunidades. Proteja o seu dinheiro para o futuro. Proteja o seu dinheiro para gerar patrimônio. Na prática, milhas. Mercado, eu tô falando de CDB simples, 110%. Esse da XP é maravilhoso. Quem não tem link me pede no direct depois. Proteja para oportunidades. Pode ser até as caixinhas do Nubank, sem problema nenhum. Proteja para o futuro. Aqui vai entrar ações e criptomoedas. E aqui eu dou uma dica pra vocês simples. Depois que tu comprar a tua ação ou a tua criptomoeda, não olha mais pro negócio, tá? Não olha mais. O Warren Buffett, que é o cara mais rico de investimentos, ele fala o seguinte, cara, eu tô comprando uma ação hoje pra que daqui a 20 anos eu olhe pra ela. Simples assim, gente. É simples ganhar dinheiro com ações. Se todo dia você ficar olhando e dizer, meu Deus, acho que eu fiz besteira, cara, acho que deu problema. Gente, não é isso. Eu não indico ninguém a ficar olhando aplicativo de milhas. Octopus nunca vai ver eu falando. Por quê? Pra que eu vou ficar olhando doce se eu tô de dieta? Me conta. Todo dia eu olho lá dele e digo, meu Deus, que doce maravilhoso. Ai, como eu queria. Pra quê? Só pra eu ir lá um dia e comer. Deu cara ficar marrone, cara, tá pagando, me perturba, me perturba que é bom. Marrone, tão pagando 30 reais na milha, será que eu vendo? Não, segura. Marrone, será que eu vendo? Não, segura. Por quê? Tá tentando ir antes do tempo, tá? E por último, proteger pra patrimônio. Galera, quando vocês têm toda essa estrutura, aí vocês vão atrás de patrimônio. Não tem nada que valorize mais, tão rápido do que patrimônio. E quando eu digo patrimônio, é o quê? É você conseguir comprar um lote, sabe? Uma chácara, um terreno, num bairro que ninguém tá dando fé e você mora ali perto e diz, cara, esse bairro vai dar bom, tá? Isso é interessante. Só que assim, não faz sentido você querer financiar um imóvel, um terreno, sendo que você não tem 10 mil na tua conta. Você tem um carro de 100 mil e você não tem 10 mil aplicado na conta. Gente, isso é ridículo, tá? De verdade, galera, toma cuidado com isso, tá? Eu sei que o mundo pede isso, tá? O cara virou gerente tem que trocar de carro, o cara virou gerente tem que trocar de celular, o cara abrir um negócio ele tem que comprar roupa melhor. Da onde que veio essa ideia, gente? Então, galera, esse método dá 5 passos. Proteja de você, proteja do mercado, proteja para oportunidades, proteja para o futuro e proteja para patrimônio. É exatamente isso que eu chamo de investimento do zero, tá? Para quem ainda não investe, Marrone, eu ainda não invisto, cara, gostei das tuas ideias, tem uma graninha aqui, mas não sei o que fazer. Já comecei com as milhas, tenho 2 mil lá na XP, mas assim, travei. A partir disso, eu não entendo nada. LCI que tu falou, não faço ideia. Ações, menos ainda. Criptomoeda, tenho medo. Imobilizado, estou tentando no consórcio, tá? Verdade, seu corretor. Ah, Anderson, perfeito. Cara, é exatamente isso, tá gente? Nada valoriza mais que imóvel, mas querer comprar um imóvel sendo que você precisa do dinheiro do imóvel, nenhum corretor faz milagre para você. Ele vai ter que vender o imóvel antes do tempo para te pagar, você perde dinheiro, ele perde dinheiro, só quem ganha dinheiro é quem comprou. Tem uma frase do mercado de investimentos que é muito legal, diz o seguinte, no final, o dinheiro passa da mão do impaciente para o paciente. Anotem essa frase. No final, o dinheiro passa das mãos do impaciente para o paciente. Simples assim. Tá? Gente, para a gente poder encerrar, quem quer aprender a investir do zero? Quem quer aprender a investir do zero? Eu tenho o meu novo projeto chamado Investimentos do Zero. Eu vou deixar no próximo stories para vocês, para que vocês possam ver, tá? Vão ser 20 pessoas, só 20 pessoas, porque o suporte é individual, um a um, eu não consigo botar um monte de gente para dentro, tá? E eu vou te ajudar no mesmo formato do Milhas do Zero, plataforma de aula, grupo de oportunidade para te falar o que está rolando, gosto muito disso, e suporte individual, você vai ter o meu WhatsApp, tá? investimento do zero. 20 pessoas, 50% de desconto nessa primeira turma e tem um processo de seleção. Você vai lá agora, você vai se inscrever e você não vai conseguir pagar nada, mas você vai ver o valor, só que você não vai pagar. Por quê? Porque eu vou olhar a tua ficha, se fizer sentido para você, você vem para dentro. Quem eu quero? Pessoas que querem aprender a investir do zero. Pessoas que querem criar esse funil que eu falei para vocês. Marroni, eu estou endividado, posso? Pode. Por quê? Você vai aprender a baixar o teu custo de vida assim, de cara, tá gente? De cara você vai baixar o custo de vida. E aí você vai aprender a investir. Só que eu quero pessoas que querem aprender a investir do zero e querem contar com essas cinco oportunidades. Proteger o teu dinheiro de você, proteger do mercado, proteger para oportunidades, proteger para o futuro, proteger para patrimônio. Quem quiser isso aqui, no próximo Stories, já vai ter ali a descrição, o link, você entra lá, assiste o vídeo, vê se faz sentido para você. Marroni, quero entrar nessa contigo, faz a tua aplicação que amanhã eu te retorno. Não é garantia que você vai entrar. Se você já investe, talvez não faça sentido. Se você está com intenção errada, talvez não faça sentido, tá? É um formuláriozinho simples, você vai entrar e amanhã eu te vim e o link e você se inscreve. Seis semanas, do zero a investidor em seis semanas. Essa é a minha promessa que eu vou colocar no próximo Stories para vocês, tá? Valeu, gente, obrigado por terem ficado aqui comigo. Vamos nessa, uma boa noite a todos e até a próxima.